Olha lá na lama lá do lado direito, se você olhar todos os caras em direita, os caras são frutos já. E esta como se chama? Como se chama esta planta? Mangue. Mangue? Por isso é Manglare? É... Manguezao. Como lhe dizem a vocês? Manguezao. Manguezao. É morango que... forma Manguezao. Porque tem vários. Sim, esse é Manglare. É como uma negra tentativa era. Manguezao. A ver Sara, como se chama isto? Manguezao. Ha, ha. Tá bom.